Olá, nosso assunto hoje é bastante denso porque a pandemia trouxe o planejamento sucessório ao debate familiar. É porque nunca houve tantas pessoas procurando o aconselhamento de um tabelhão para testamentos, inventários e partilhas e doações de bens no país. De acordo com dados reunidos pelo Colégio Notarial do Brasil, mais de 185 mil atos de transferências de bens foram feitos nos últimos seis meses de 2020, 11 mil a mais do que o mesmo período de 2019, o que nos revela a crescente preocupação da população em garantir que seus bens sejam encaminhados de acordo com suas vontades em caso de morte por meio de instrumentos legais que organizem o planejamento sucessório e a consequente divisão do patrimônio. E por perguntas como um paciente internado pode realizar modificação de testamento ou ainda é possível acessar a conta de um paciente hospitalizado terem se tornado tão frequentes, convidamos a advogada Kátia Vita, especialista em direito de família, para o nosso alerje entrevista de hoje. Olá, doutora Kátia. Olá, tudo bom? Apesar da gente estar vivendo esse momento, né? Estamos aqui, estamos trabalhando, então, entrevistando, então, nós estamos bem. Apesar do Brasil estar, né, doutora, com um registro de em torno de 300 mil mortes, então, essas perguntas que nós acabamos de falar têm se tornado mais frequentes a cada dia. Por exemplo, doutora, uma pessoa que está internada e a família, então, se encontra com esses problemas. Eventualmente, um paciente em coma e não tem um testamento ou o tem e ele precisa ser modificado em função disso tudo. Isso é possível? Olha, ele em coma, ele não vai poder externar a sua vontade, porque o testamento, ele tem que externar a sua vontade. Quando ele já está nessa situação de coma, ele não vai ter como modificar, mas se ele estiver internado, se ele está vendo que a situação dele está agravando, ou ele está até com receio, às vezes a situação dele nem está agravando, mas ele está com receio do que possa acontecer. E ele não deixou o testamento, ele deixou um testamento que hoje já não faz mais sentido para ele, né? Às vezes as pessoas deixam o testamento, mas naquele momento em que a pessoa mais precisa, ah, não é aquela pessoa que eu tenho que deixar, às vezes o coração dela não quer mais deixar para aquela pessoa, aí ela pode fazer? Ela pode fazer. Em ambos os casos, ela pode modificar, mas desde que ela tenha capacidade de externar o que ela está querendo mesmo, tá? E também pode fazer um testamento também, nunca fez testamento, mas de modo excepcional, por conta da situação que ela está a viver, pode ser de Covid ou pode ser de outra doença, ela pode sim, mesmo à distância, fazer esse testamento. Temos alguns requisitos, tá? Para quê? Porque esse testamento, para não ser questionado futuramente, porque é muito comum, sabe? As pessoas quando estão pelo lado psicológico, às vezes se aproxima uma pessoa que nunca se aproximou, sabendo que aquela pessoa tem bens, vai querer aproveitar daquela situação, então naquele momento que está muito confuso, aquele momento em que, às vezes, a gente está naquela situação de mágoa, né? De, poxa, meu filho não vem me buscar, fulano não vem, poxa. Então, nesse momento, o psicológico também está muito abalado. Então, essa pessoa, ela vai ter que externar, ela vai ter que fazer um testamento por escrito, sem rasuras, de preferência, né? Sem rasuras. Ela pode fazer por escrito, ela pode digitar, mas se ela for fazer por escrito, né? Vamos lá, por escrito, sem rasuras, de preferência, numerando as páginas, publicando cada página e até mesmo fazendo menção da situação que ela está vivendo, do isolamento social provocado pela pandemia ou porque está muito, que está doente, mas que ele, essa pessoa está em consciência, que essa é a vontade dessa pessoa. Então, ter cuidado, se possível, né? Ter acesso a um advogado e mesmo à distância, né? Através de videoconferência e tudo, para orientar esse documento, porque esse documento depois, ele vai ter que ser ratificado na justiça. Então, para que não haja dúvida, se puder também gravar um vídeo, tá? Deixar um documento escrito e gravar um vídeo. Por quê? Porque os herdeiros, eles vão questionar esse testamento. Lembrando que a pessoa só pode dispor de até 50% do que ela tem. Para quê? Para proteger esses herdeiros. Então, geralmente, quem vai questionar? É o herdeiro, é o filho, é a esposa, olha, ele fez isso num momento de profunda tristeza por conta do isolamento, que isso acontece também, tá? Vem aquela pessoa que nunca se aproximou, vem aquela pessoa que nunca fez nada por ela e começa a ir naquele momento em que ela está sentindo poxa, é a única pessoa que está cuidando de mim, eu vou homenagear essa pessoa. E, às vezes, essa pessoa está trabalhando para ela, a gente vê muito isso. Então, há esse questionamento judicial. Então, para que não haja nenhum questionamento judicial, a gente sempre orienta para que faça de maneira mais correta possível, não é que não vai valer esse documento. Mas, se puder fazer dessa forma, deixar bem claro, e, se possível, também procurar uma ajuda de um advogado. Para quê? Para que essa vontade seja feita depois de vir a óbito. Claro que não quer dizer que vai fazer o testamento, que essa pessoa vai morrer, né? Às vezes, ela fez o testamento naquele momento, vai viver e vai acontecer, e aquele testamento pode ser desfeito, sim, ele pode ser modificado, sim. Mas, doutora, então a pessoa tem que ter consciência. Não, o testamento tem que ser de livre vontade. Por quê? Se ela não tem consciência, eu vou pegar aqui um filho, eu vou pegar uma esposa, vou pegar uma namorada e vou colocar no nome dela. Então, não tem que ter outra pessoa para assinar. Então, a pessoa tem que ter consciência. Ou, então, aquela pessoa que não tem segmento total, completo, é uma idosa que já está fazendo Alzheimer e tudo, é muito fácil você conseguir manipular essas pessoas. Essas pessoas estão muito frágeis psicologicamente. Então, é muito fácil você conseguir tirar os bens dessas pessoas. Porque, geralmente, as pessoas que querem se aproveitar de um testamento, não vão procurar aquela pessoa que não tenha nada, que recebe um benefício do INSS, não vão. Vão procurar aquelas pessoas que têm um imóvel, que têm isso, que têm um carro. Então, vão se aproveitar desse momento. Então, para que isso, para que tenha segurança jurídica, que tenha segurança jurídica até para você ter, o documento tem que ser feito de uma pessoa que esteja em livre consciência. Agora, quando já chegar ao momento de coma, não tem mais como fazer, porque ela tem que estar lúcida, em livre. Isso vai ser questionado também no futuro. Muita gente questiona. Olha, eu acho, mesmo as pessoas estando lúcidas, mesmo as pessoas... Porque os herdeiros sempre têm que ter uma saída, né? Qual é a saída? Falar que ela não estava em sã consciência, que ela estava abalada psicologicamente. Então, se você quer deixar algo para alguém, o importante é, se puder, ter até um laudo de um psiquiatra, dois, três laudos psiquiatras, atestando que ela está em plena consciência, que ela está bem de saúde mental, esse é o melhor caminho. Porque muitas pessoas, por estarem enfrentando uma depressão, por estarem enfrentando um momento difícil, faz aí um testamento para uma igreja que começou a frequentar... Então, um cuidador também, né? Como você falou. Um cuidador que está muito próximo. Então, elas pensam que aquilo ali é caridade. Não é. É o cuidador que está recebendo, está sendo remunerado, entendeu? Para que ele... Olha, às vezes até para um profissional, mas até para um advogado, para o médico, para o... Sabe? Para uma pessoa que, às vezes, não teve vínculo esses anos todos. Mas, mesmo assim, se eu tenho um bem e eu quero deixar para uma pessoa que eu acabei de conhecer ou para uma igreja, eu tenho esse direito. Mas, desde que eu tenha a consciência total que eu estou doando de coração que esse é o meu desejo, tá? Isso aí a gente também não pode falar, ah, não tenho direito. Tem todo o direito. Desde que a pessoa esteja sabendo exatamente o que está a fazer. não no momento de fragilidade emocional. Então, um vídeo seria um instrumento aceito legalmente para se provar também, né? Quer dizer, além do laudo da sociedade... Mas, um vídeo, eu estou dizendo, porque, normalmente, vídeo tem muita controvérsia em relação a vídeo poder ou não ser prova. Então, nesse caso, um vídeo seria uma prova juntado a um laudo de um profissional para dizer que está gozando de boa faculdade mental, não é isso? É. O que eu falo sempre aqui no meu escritório, sempre para os meus clientes? Quanto mais provas nos autos, melhor vai ser a comprovação. Você imagina, eu tenho um documento escrito, eu tenho um documento escrito com tudo, de forma clara, aí vão questionar. Mas eu também tenho um documento... Eu também tenho um vídeo falando plenamente que eu estou bem, que eu não estou sendo forçada. Por quê? Muitas vezes, a gente vê uma pessoa no leito de morte e a pessoa fica ali, ó, escreve isso, 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 isso. Senão, eu vou desligar. A pessoa vai escrever tudo. Você está... É, tem muita gente. É, ó, faça isso, faça isso. Senão, vai acontecer isso. Eu vou te abandonar. Então, a pessoa não desespera, não vou levar esse caixão mesmo, então, eu vou doar. Vou fazer um testamento para você. Você promete que vai acontecer? É isso. Então, quando a gente está falando... Quando a gente está falando de... Quando a gente está falando de... Quando a gente está falando de... Modificação do testamento. O mais importante é... Vamos fazer tudo de forma clara, objetiva, e também convide para a gente... Para a gente fechar todo o assunto, tudo direitinho. Entendi. E aí, a pessoa que está recebendo não vai ter grandes problemas e a sua última vontade vai ser feita. Entendi. Doutora, e sobre conta bancária? Como é que se tem acesso à conta bancária de uma pessoa que, eventualmente, está hospitalizada, precisa que suas contas sejam pagas, a pessoa tem recurso no banco e o familiar se vê ali numa situação... Qual é o procedimento que pode se fazer agora? Existe algum caso de exceção? Então, olha só. Isso é uma coisa muito questionável. Na verdade, a gente não pode ter acesso às contas bancárias alheias. Mas, de forma excepcional, digamos que esse familiar está precisando muito de alimentos, de pagar uma conta, pagar até um plano de saúde. Aquela pessoa está hospitalizada, como é que vai fazer? Não pode ficar inadimplente. Então, vai ter que fazer o quê? Vai ter que mexer nessa conta. Então, o que eu, hoje, estou orientando para todas as pessoas? É, se você tem um idoso, se você tem uma pessoa, até não precisa ser idoso, hoje em dia, para o Covid, você não precisa nem ser idoso, você deixar as senhas, você deixar o cartão tudo organizado e quem for utilizar, quem for utilizar, sempre tem a prestação de contas. Olha, eu utilizei para pagar o plano de saúde, eu utilizei para pagar a conta de luz. Para quê? Para que, se amanhã alguém vier questionar, geralmente quem vai questionar é aquele outro herdeiro que vai chegar lá e vai ver que o salário do pai, da mãe, do marido, da esposa não estava ali completo. E o que acontece? Essa pessoa que tem o acesso vai fazer o quê? Olha, não está completo porque eu retirei, mas foi de boa fé, foi para pagar o plano de saúde para que não fosse suspenso, o plano de saúde, a luz, enfim. Se for utilizar, está certo que isso não é o certo, mas é o que nós temos para fazer, porque quando a gente vai entrar com umas outras medidas, às vezes demora e às vezes a fome, às vezes temos filhos, temos netos para sustentar, temos a luz para ficar, que é o bem essencial, vai fazer o quê? Vai roubar? Não, se eu tenho acesso, se ela confiou, mas sempre quem ficar com esse cartão, ficar com essa senha, ter a sabedoria e de comprovar tudo. Paguei isso, fazer a listinha, paguei isso, isso, isso. Por quê? Se alguém amanhã vier questionar na justiça, o que vai ser feito? Vai demonstrar a boa fé dessa pessoa que fez isso de forma excepcional. Excepcional. Que isso tem que ser feito de forma excepcional. Outra sugestão é que você tenha feito uma procuração, uma procuração que vai te dar uns poderes, essa procuração sempre, ela tem, ela vai ter data para término, e é também uma outra medida. Só que essa procuração às vezes fica caro. Às vezes as pessoas não querem gastar 500, 600 reais para uma procuração que vai durar seis meses. A gente tem que falar da realidade do brasileiro hoje. Então, assim, aí ela vai dar amplos poderes para essa pessoa ir no banco, abrir conta, pegar empréstimo. Esse também é uma alternativa. Só que isso tem que acontecer de que forma? Antes que a pessoa fique doente, antes que a pessoa fique em isolamento. Hoje nós temos também os cartórios virtuais, que estão dando essa oportunidade para a pessoa fazer, só que a pessoa vai ter que aparecer na videoconferência. Então, é uma outra sugestão. Ah, mas, doutora Cátia, meu pai já está internado, a gente não tem, ele já não tem mais consciência, ele está entubado, o que eu vou fazer? Aí vai ter que ajuizar uma ação de curatela. É rápido? Não é rápido. Por quê? Porque a gente, infelizmente, a gente tem uma justiça totalmente, com muitos processos, mas essa pessoa que estiver precisando, ela tem que dar ferramentas para o advogado ou para o defensor público. Falando o quê? Juntando tudo, todas as provas, juntando o laudo, já para não perder tempo. O laudo do médico dizendo que não tem consciência, vai ter que ter certidões de boa idoneidade, vai ter que provar o vínculo, qual é o vínculo, se é o vínculo de parentesco, se é o vínculo que cuida, e ela vai conseguir aí uma curatela provisória até mesmo para movimentar essa situação. Mas eu já vou dizendo logo, porque a depender do cartório, isso vai demorar um pouco, e essa pessoa vai ficar sem essa movimentação bancária, sem mexer nos bens durante um tempo. Às vezes demora de um mês, dois meses, três meses, infelizmente não tem outra alternativa, mas em caso, por exemplo, como na realidade a humanidade inteira não estava preparada para isso que nos acometeu, eu creio que a maioria das pessoas não se preparou com esses mecanismos e processos jurídicos para poder justamente passar por esse problema. Então, o que fazer quando a pessoa, de fato, foi internada, não se preparou, tem o recurso e a família não pode ter acesso? Existe alguma maneira objetiva de falar, bom, então tem um caso de exceção, quer dizer, a lei tem que se adaptar também ao tempo. Hoje nós temos um caso excepcional mundial. Como resolver isso? Então, aí nós temos a curatela provisória, aquele documento que o juiz vai dar. Só que o que acontece? Infelizmente, o juiz tem que respeitar os prazos, essas coisas todas, às vezes ele está se esforçando para isso, só que tem muita gente se dando bem nessa história. Você vai pegar aí um filho que vai pegar esse dinheiro e dar para outras pessoas e desviar esse dinheiro e como é que vai ficar essa situação? Então, nós de um lado temos aquela pessoa que está ali hospitalizada e nós do outro lado temos várias pessoas querendo se dar bem. Mas também a gente tem que deixar claro que a pessoa que fica responsável vai ter que prestar contas na justiça. Só que é aquilo, depois que você gastou, depois que você não tem mais, porque vai ter acesso a tudo. Está certo que às vezes o juiz vai limitar a quantidade, às vezes a gente vai limitar a quantidade de movimentação, essas coisas, isso acontece. Mas muito rápido, sem você escutar a outra parte, sem você verificar, porque tem muita gente, sabe? Que a mãe, o pai, eles estão com o ensinamento pleno, pleno, mas os filhos querem interditar, os filhos querem curatelar, os filhos querem fazer um monte de coisa para quê? Para ter o dinheiro e privar desses idosos a curtir a vida. Ah, porque arrumou uma mulher mais nova, porque arrumou um homem mais novo, porque está viajando muito. Poxa, ela chegou ao momento que ela tem que fazer o que ela bem entender com o dinheiro dela. Claro que se você estiver fazendo muitas coisas erradas, aí tudo bem, você tem que dar. Mas muitas vezes acontece isso e consegue ir lá de pessoas que estão doendo. Eu entendi. Porque você agora abriu mesmo e mostrou o que está acontecendo ali na realidade do dia a dia, do outro lado da humanidade. É por isso que as pessoas perguntam assim, por que não é rápido? Porque não adianta a gente chegar a distribuir uma ação que o direito da ação é um direito constitucional. Eu posso distribuir a ação que eu quiser. Eu posso falar que meu pai está tendo maus tratos, que meu pai não está bem, que meu pai tem 80 anos, meu pai sabe muito mais de organizar o dinheiro do que os três filhos. mas eu posso entrar na justiça e falar poxa, ele já tem 80 anos, de fato, ele não deve estar. E eu pego um laudo aí de um psiquiatra que eu vou inventar, eu vou falar que ele anda falando sozinho, que ele anda sumindo, que ele anda... Aí o psiquiatra vai falar assim, opa, vamos dar um remédio, aí dá o remédio para ele ou a própria família dá um remédio, dopa esse idoso, porque é o que mais a gente vê no tribunal. Aí esse juiz, ele vai dar uma curatela sem saber se de fato, sem ter passado por um psiquiatra forense, se de fato tem alguém falando, olha, esse filho aqui não presta, ou essa esposa aqui também não está mais nem com ele, porque então assim, então é muito fácil também, eu como advogada, eu quero que meus processos andem o mais rápido possível, mas por outro lado, nós temos uma pessoa que vai julgar a vida daquela outra, você imagina, eu não tenho mais direito de capacidade civil, eu não tenho mais direito de usar o meu dinheiro para fazer uma viagem, de fazer uma yoga, de dar um presente para uma amiga ou frequentar isso, porque eu dependo de um filho, eu dependo de uma outra pessoa, me autorizar ou não a isso. É muita, isso acontece demais. Aí vai ter prestação de conta? Vai ter, mas olha, posso te falar? Às vezes a gente pega uma prestação de conta que, ah, olha, o fisioterapeuta foi lá, ah, quanto é que foi o fisioterapeuta? Por aqui é 150, 200, 500 reais, eu falo, bom, mas esse fisioterapeuta aqui, eu já peguei meus clientes que eu tenho que prestar conta, nossa, mas esse fisioterapeuta aqui, uma hora, 500 reais, e a gente vai ver o currículo da pessoa, a pessoa não, é normal, entendeu? Então assim, então essas prestações de contas também, a gente vê muito no dia a dia, porque eu conheço muitas pessoas também que sabe quando o dinheiro é do pai, é do curatelado, e a pessoa começa a viver, ter uma vida, se espelhar na renda do pai, você não trabalha, mas estou de carro, estou viajando, estou isso, porque tem aquela disponibilidade do dinheiro, e eu não acho isso justo, entendeu? Então assim, infelizmente, então, infelizmente, a gente tem que passar por essas etapas, até para uma segurança jurídica, aqui é para uma segurança jurídica, para o outro lado, muita gente se aproveitando. Entendi, doutora, inclusive você, então, explicação assim, irretocável, então agora a gente vai partir para essa próxima questão que você citou anteriormente, que é o plano de saúde, mas a gente vai ter que fazer um rápido intervalo, a gente volta já já. Você que nos acompanha, fique com a gente. Já voltamos com a doutora Cátia Vita, agora tratando de plano de saúde. Tchau, tchau.